Qual será a dificuldade maior que os brasileiros encontram de negociar com empresários chineses? Eu vou conversar com a Tânia Reis, que é uma empresária do comércio exterior e que já inclusive morou na China. Tânia, qual que é o primeiro cuidado que o brasileiro precisa ter? Claro, Inácia, que o primeiro cuidado é a questão da língua, né? É uma língua muito difícil, ela ainda é pouco falada no mundo. Eu participo de várias conferências mundiais e percebo isso, que o inglês ainda é que domina. Mas, quando se chega na China, inverte. Pouco se fala inglês e fala-se mais o mandarim. O Tânia, então, quer dizer que a presença de um intérprete é fundamental? Sim, Inácia, é imprescindível ter um intérprete. Mas é muito importante que ele conheça as duas culturas, tanto do Brasil quanto da China. E outra coisa, Inácia, que nós aprendemos quando montamos a nossa subsidiária na China, foi que não basta ter um intérprete que conheça apenas da cultura dos dois países. É necessário que ele conheça, ele seja um expert também em negociações. E para essa negociação dar muito certo, eu ouvi dizer que o chinês é muito estudioso. Como é que do lado de cá o brasileiro tem que se preparar? Vai uma dica, né, Inácia? É muito importante que envie, antes dessa reunião, todo um cronograma como vai acontecer. Você envia todas as perguntas, o chinês é muito estudioso, ele vai responder. E aí, quando sentamos para a reunião, já tem as respostas e você vai já diretamente no que as duas partes interessam, que é fazer um negócio. Ou seja, para negociar bem com o chinês, o brasileiro não pode improvisar, não é isso, Tânia? Isso, Inácia, não dá para improvisar. Tem que ser muito profissional mesmo para fazer bons negócios. Fazer negócio todo mundo faz, agora bons negócios é diferente. Ô, Tânia, e mais uma dica. Para a negociação dar certo e surtir efeito, o ideal é que ela comece em um almoço, um jantar, por exemplo, ou em um ambiente mais formal? Inácia, o que eu pude observar nesse um ano e meio que eu fiquei na China, que o chinês, ele primeiro precisa ser formal, dentro de uma sala de reunião. E depois, sim, ele adora um jantar, um almoço, se divertir. Então, para dar certo, é importante que os dois momentos sejam separados. O Tânia, vamos considerar a possibilidade de um brasileiro chegar para uma empresa chinesa com um pedido atípico, fora do padrão. O chinês tem a disposição de aprender alguma coisa nova para fechar um contrato? Inácia, isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Quando tem algo diferente, eles colocam praticamente quase a empresa toda, uma pessoa de cada setor, para poder escutar, estudar sobre o assunto e poder produzir aquilo que nós viemos pedir. Então, eles são muito estudiosos e fazem de tudo para não perder um contrato. Então, ouvindo tudo isso, você deve estar se perguntando se vale a pena superar todas essas barreiras para fazer uma negociação com uma empresa chinesa. Vale, Tânia? Sim, Inácia. Vale a pena, porque a China vende de tudo e compra de tudo. Além disso, Inácia, a China investe muito em tecnologia e tem preços muito competitivos.